Você tem língua de al... Olha o Lambeu! Lambeu o cotovelo! Que isso, cara? Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer um vídeo. O vídeo de hoje é divertido. O vídeo de hoje é muito divertido. O vídeo de hoje é divertido. O vídeo de hoje é muito divertido. E ele é muito divertido. E ele é muito divertido. Cara, casei muito. O Rui tá me ajudando. Ele tá com uma cara, gente. Gente, olha só. Eu acho que tá muito fácil, mas eu vou dar dicas do divertido de hoje. É de uma dupla de irmãs. Fit. Uma cantora muito conhecida. Muito, muito famosa. Que canta músicas pra fora também. E... Eu não vou dar mais dicas. Já dei muitas dicas. Até a dança foi uma dica muito boa. Então comenta aí. Eu quero ver quem vai acertar primeiro o divertido de hoje. A primeira pessoa que acertar vai ganhar um coração. E um parabéns. Mas se você não for o primeiro, gente, continua comentando. Andando, andando. Comenta, comenta, comenta. Que eu vejo todos os comentários. E no final eu vou revelar o divertido pra vocês. Gente, hoje eu vim fazer um teste aqui com coisas que só gênios sabem fazer. Opa, eu te ensinei isso. Coitada. Gente, noventa e nove por cento da população não consegue fazer isso. Um por cento consegue. São aquelas pessoas que... Mas um por cento também é muita gente. A população é enorme. Um por cento é pouco. Dentro de cem por cento. Mas gente, isso daí, ó. Foi uns testes que eu peguei na internet. Que falaram que ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer. Vamos ver se eu consigo fazer. E eu quero saber se vocês... Meu Deus, o meu cílio tá grudando aqui. Quero saber se vocês conseguem fazer aí. E vai colocando. Esse eu consegui. Esse eu não consegui. Não consegui nenhum. Consegui todos. Sou gênio. E eu quero saber aí de vocês. Vamos tentar. Eu já tô aqui me aquecendo. Mas antes de começar esse vídeo. Deixe sempre. Deixe sempre muito like. 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 E vai deixando muito like. 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 Vai deixando muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal. Com o Rui Mundo da Redo. Rui. A gente sempre posta vários vídeos divertidos. Lá aí no canal dos nossos cãezinhos. Pimpe. Mundo do Pimpe Pique. Um tá aqui. O outro deve tá pontando. Em algum lugar. E ferrou. Então. Acompanhe o vídeo. Bom galera. Vamos pra primeira coisa que. 99% da população não consegue fazer. Eu nem recomendo vocês tentarem esse em casa. Porque esse daqui acho até que é capaz de machucar. Mas vamos lá. Eu vou tentar. O Rui tá aí pra me socorrer a qualquer coisa. Dizem. Deixa eu até tirar o sapato aqui. Tô curioso pra ver o que você vai fazer. Dizem que. Nenhuma. Né. 1% só da população consegue segurar o peso do próprio corpo. Só com as mãos. Nossa. É mole. Então olha só. É mole nada. Pega aí pra mostrar. Eu vou tentar mostrar aqui. Quantos cachorros fazem isso? Eles fazem? Eles ficam soltados nas mãos. Não. Não. Ele tem falta de trás. Gente. Eu não sei como é. Como é? Ué. Sei lá. Você que viu. Você que me explica. Aí depois eu tento. Não. Isso cara. Gente. Você tem que colocar a mão e ficar apanhado só em cima da mão. Você pode plantar bananeira. Ah. É verdade. Eu acho que eu consigo de dois jeitos então. Então. Não. Mas o que eu vi. Não é assim não gente. O que eu vi. Como é que é hein. É assim. É. Aí tem que pendular. Tipo parada de yoga. É assim ó. Você tem que achar. Você tem que colocar a mão no chão. Ai. Eu vou quebrar minha mão. Nossa senhora gente. Gente. Você tem que pendular. Aproveita a tua cabeça. Joga o peso dela. Pra frente. Tem que tentar ir deixando o corpo cair. Pra levantar o quadril do chão. Caceta. Não tá levantando nada. Tá levantando nada. Tá levantando nada. Gente. O. Eu vou. Você tenta. Tento. Vamos ver se o Rui vai conseguir. Pra mostrar pra vocês. Como é o jeito certo de fazer. Porque. Eu tô aqui me sentindo num barco cara. E nada mexe. Tem que na teoria. Pra fazer o seguinte gente. Põe a mão assim ó. Né. Isso. E. Levantaria você do chão. E ficaria só a mão. Como eu falei. Isso é muito difícil. Não recomendo fazer em casa. Pode machucar a mão. Vamos ver se o Rui consegue. Eu. Eu acho impossível. Vamos lá. Vamos lá. Rui fazendo participação especial na família. Vou alongar minha mão. Não façam isso em casa. Eu acho que o Rui não vai conseguir não. Isso daqui é impossível gente. Peraí. Peraí. Ó. Ih o picles veio. Ih o picles. Não pode ajudar. Olha como ele fica mole nas mãos ó. Vem pra cá. Peraí. Vem pra cá. Vem pra casinha. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Se tu ficar girando fica mais difícil. É que eu quero mostrar de lado. Pra mostrar que você levantou. Se você conseguir. Tá. Vamos ver. gente. Ele conseguiu mesmo. Olha isso aqui gente. É mágica. Ai. Como assim cara. Tem mais formas. Tem mais formas. Como assim gente. Tem várias posições de yoga que dá pra ficar sem as mãos. É. Mas a que o povo fala que não dá. É essa daí que você fez agora. Mostra aí de novo pro pessoal. Ah. Tem que fazer de novo. É pro pessoal ver como é. Essa é impossível. Que bananeira a pessoa consegue. Pra caramba. Gente. Vira de lado. Pra mostrar de lado pra galera. Eu não consigo. De jeito nenhum. Bota a porta aqui o cotovelo na perna. Ah. Tem uma técnica. É. Sempre tem né. Olha só gente. E aí você tem que pendular. É o peso da cabeça. Quem tiver a cabeça mais pesada fica mais fácil. Vai. Ai. 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 Ai gente. Vamos lá. Vai lá. Pera aí. Olha só. Tô tentando. Vai. Gente. Olha isso. Levanta do chão. Olha. Tá de parabéns. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Pera aí. Dar o tempo. Não só conseguir. Como conseguir. Com picles me atrapalhando. Gente. Eu não vou me dar por vencida. Se o Rui conseguiu. Eu tenho que conseguir. Quer dizer que eu já faço parte das pessoas especiais do 1%. Já. Drogas. Eu vi que eles não estão ajudando. Ai. Eu consegui. Calma. Só que com calma isso e vai pesando pra frente. Ai não gente. Eu acho que se eu fizer mais força aqui eu solto um pouco. Cuidado. Cuidado porque pode machucar o antebraço, o pulso. É. O que eu falei gente. Esse eu não tentei em casa não. Porque esse é muito difícil. Pode machucar. É difícil mesmo. Pode machucar tudo. É porque eu sou muito atlético. Vamos agora para o que vocês podem tentar em casa. Quando eu era mais nova eu conseguia fazer esse. Mas eu não sei se eu consigo agora. Que é encostar a língua na ponta do nariz. Cara. O que é isso? Vou ter que ver isso de perto. Mas pode? Ah não né. Eu estou esticando ela. Calma. Estou tentando esticar ela. Estou vendo uns cílios no meu olho. Cara. Está distante. Está muito longe. Quando eu era pequena eu conseguia gente. Ah. 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 Nossa. Parece um lagarto. Ah. Você consegue? Ah. Não consegue não. Ah. Não está não. Está longe também. Ah. Eu encostei. Não está. Eu senti não. Não é. Tem que ser na ponta. Não pode ser embaixo. Aqui ó. Ah. Na ponta não dá não. Gente olha só. Não consegui. Ai. Gente. Não consegui. Esse daí eu quero saber se vocês conseguem fazer. Vamos. Vai colocando aí nos comentários. Se vocês conseguem fazer. E vamos ver quem é gênio aí. Conseguiu encostar ali. Consegui. Esse tem que tentar morder a testa. É impossível. Gente. Vamos para o próximo. Baseado em língua também. Que é quem consegue fazer um trevo com a língua. Trevo. Eu vou colocar aí a foto para vocês verem. Vou deixar aí passando a foto para vocês verem. Que que é isso cara. É para fazer essa cara mesmo. Parece um sapo. Ai. Eu não estou conseguindo. com a foto. Uma. 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 Canudo Essa daí, trevo da língua Sinceramente, olha só, comenta aí se alguém consegue Fazer o trevo de três folhas com a língua Que quem conseguir Parabéns, bata o palma aqui Deixa eu ver aqui qual é o próximo Anotei aqui os mais difíceis pra gente fazer Aí pra vocês Vamos ver qual o próximo Gente Esse eu acho que ninguém consegue Eu acho que nem um 1% Consegue Que é Lamber o próprio cotovelo O Rui tá tentando Amiguinho Agora vai Tá quase Tá? Quase Que isso, cara? Tá muito fácil Sério? Vai marcar? Muito quase Sério mesmo? Juro? Eu vou conseguir, gente Que isso, cara? Ou você tem língua de... Olha, lambeu Lambeu o cotovelo Que isso, cara? Ou você tem língua de... Olha, lambeu Lambeu o cotovelo É sério? É sério? Eu consegui mesmo? Tá gravado aí? Conseguiu? Conseguiu? Tá gravado aí? Gente, eu tô muito inteligente Muito gênia Então tu consegue mandar a testa Então tu consegue mandar a testa? Consegui lambeu Meu braço Com certeza Eu consegui mesmo Conseguiu Gente, acho que eu tava tão inflita aqui no meio Tentando lamber o cotovelo Que eu nem senti Que isso? Então, ó Vem aqui pra tu mostrar se tu consegue Que isso? É impossível Você fez assim e conseguiu Que cara É impossível Gente, então olha só Coloquem aí Se mais alguém além de mim Consegue lamber o cotovelo O Rui disse aí Não é tu que eu consegui Pra mim é impossível Meu cotovelo ficou um palmo da minha língua Mas tem coisas que Por exemplo O Rui consegue do peso Eu já não consigo Qual foi o outro Que a gente pintou do nariz Ninguém conseguiu Lambeu o nariz A ponta do nariz A minha língua chegou na base Eu achei sinceramente muito fácil Vamos ver se todo mundo consegue Pra mim é um dos mais fáceis que eu vi Que é cruzar esses dois dedos Juntos Fazer assim O Rui não tá conseguindo É sem ajuda? Sem ajuda Aqui, ó Aqui Que isso, cara Ó, gente Tô sem nada Tá faltando os outros dois últimos Aqui, ó Esses aqui, assim, ó O Rui tá tentando Não tá conseguindo Coloca aí se vocês conseguiram Gente, separado Junto Que isso, cara Bem rápido Eu achei muito fácil Na hora que eu vi Vem cá mostrar Pra ver se você consegue É sério que tu não consegue? Não pode ajudar? Não Você consegue só os dois grandes, né? Gente, será que esse é difícil E eu achei fácil Porque pra mim foi muito fácil Porque olha só Na hora Aqui, ó Ainda cruza pro outro lado Isso, é muito difícil fazer isso Aqui, ó Muito fácil pra mim Eu achei muito fácil Ó Esse daqui ainda cruza pro outro lado Muito fácil, gente Coloca aí nos comentários Se vocês conseguiram Agora, gente Tem um Que eu não consigo De jeito nenhum Eu já sei que eu não consigo Mas eu vou tentar aqui pra vocês Que eu já vi algumas amigas minhas fazendo Que é mexer a orelha É Então Vamos ver Mexeu? Nada? Nada Fiz, beleza? Pera aí Você fez muito força Que isso, Renata? Ai, gente Não tá mexendo nada Será que eu consigo a outra? Nada Tá perto? Tá de perto? Tá dando pra galera ver? Tá, pode chegar mais perto Mexeu nada Nadinha Não Fez cada careta Ele conseguiu Deixa eu ver Você consegue? Não sei Não O Rui também não consegue, gente Quem consegue Tem gente que mexe Que faz É Fica fazendo a orelha mexendo Assim Então, ó Quem consegue fazer a orelha mexer Sem a ajuda do dedo Obviamente Não O Rui Até cospiu Coloca aí Se vocês conseguem E já na onda Desse mexer Quem consegue Abrir e fechar as narinas Ah, vai ser possível Se o Rui consegue Eu acho que não Vamos ver Eu tô perto Da câmera Mais perto Vem Isso Tá mexendo? Não Deu uma pequena mexida Mas não tá valendo não Não tá valendo não? Não, não Foi muito Foi muito de leve Peraí Nossa Fiz a cara de pato Deixa eu ensinar Deixa eu ensinar Não é pra fazer Vem aqui de perto Vem bem de perto Mais pra baixo Mais pra baixo Agacha isso Ai, que nervoso Calma aí, cara Ai, gente Que isso, gente Parece um cachorro E só mexe aquele pedacinho Parece um cachorro, gente Tô assustada, cara Olha, comenta aí Comenta aí nos comentários É ótimo Comenta aí se vocês conseguiram Mexer a orelha Tem também que é difícil Fechar um olho Fechar o outro Separado Eu só consigo um Muito fácil E levantar uma sobrancelha Depois outra Deixa eu ver aqui Que eu tinha anotado Os outros aqui Peraí Colocar o peso De duas mãos Fazer os dois dedos Se encontrarem Como é que era? Ah, tá Gente, vocês tem que tá assim E fazer esse dedo Encostar nesse dedo aqui, ó Assim Sem ajuda Sem ajuda, obviamente Tá mostrando aí, ó Tá Esse eu consegui Olha Só um Gente, eu só consigo um lado Por quê? Vem, mostra aqui perto Olha só Eu só consigo um lado Ai meu Deus Eu tô ficando até vesga Eu não consigo o outro lado Por que será? Eu consegui um lado, tá valendo? Tá bom Você já é meia excepcional Gente, olha isso Os dedos você consegue todos É, mas esse daqui Esse daqui eu acho muito fácil Não sei Não consigo nenhum Nem outro Agora esse daqui Eu só consigo um, ó E ainda assim Vem roubando Esse daqui não vai Muito difícil Tenta aí Deixa eu ver se você consegue Mostra aqui pro pessoal Cara Meu bem Ele quase vai Mas não vai Deixa eu ajeitar aqui Pra mostrar Não pode ajudar Ai, tá muito quase Não foi Não foi Agora, gente Esses foram Que eu separei Pra mostrar pra vocês Hoje Ainda tem Dói o dedo, né? Dói o dedo Ainda tem vários ali Lembrando, gente O primeiro Eu não recomendo fazer em casa Porque pode se machucar Mas os outros todos Eu quero saber Se vocês conseguiram fazer Aí na casa de vocês Eu consegui fazer Alguns Dos dedos Os dois dos dedos O lambeu Do velo E Só 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 É bom, pô É, o Rui conseguiu Mexer o nariz Que nem Mexer o nariz E O do equilíbrio O do equilíbrio É verdade Bom, gente Tem várias coisas Eu já pesquisei Aí na internet Que dizem Ser impossíveis de fazer Então Se vocês gostarem Muito, muito Desse vídeo Coloca Bastante like Aí, gente Estoura o dedo No like Que a gente pode fazer No nosso Um parte 2 Com certeza Se vocês gostarem Muito Eu vou fazer um desafio Com o Rui Para ver quem é Mais gênio Mais especial Que consegue fazer Mais coisas Que são impossíveis Que são impossíveis De fazer E, gente Eu vou revelar Para vocês agora O nome da música A música é Louca Da Simone E Simária Eu sempre Fico na dúvida Se é Simária Ou Simaria Muita gente fala Simaria, né, gente Simone, Simária E Anitta Então, gente Quem colocou aí Louca Acertou E vai deixando Muito Like Quem ainda não se inscreveu No canal Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos novos Se inscreva também No meu canal Com o Rui Mundo da Rê E do Rui E no canal Dos nossos cãezinhos Mundo do Pim Pipicas Então Nos vemos No próximo vídeo